Vou gravar bem o dinheiro, vai então Enquanto a gente estava aqui, teve uma demonstração de assalto O cidadão disse que uma pessoa foi assaltada, o sujeito morreu Mas é isso mesmo Ah, tá bom Então nós estamos aqui, no buraco da ficha suja Vou falar em assalto, tá aí, buraco da ficha suja Olha aqui a vergonha, olha a vergonha disso aqui Isso aqui não resolve Porque se cair uma pessoa aqui, vai morrer do mesmo jeito Isso aqui não resolve não Isso aqui é o povo Eu não estou desprezando o trabalho do povo não Eu estou querendo ajudar Isso aqui não resolve não Olha aqui o tamanho desse pau aqui Olha aqui o tamanho desse pau Esse pau aqui É quase da minha altura, tem 1,76m Olha aqui, olha aqui até onde ele vai Olha aqui Então tá aí, se cair uma pessoa aqui, morre Tá aqui o buraco da ficha suja E aqui passam pessoas Prefeito, o que diabo é isso? Prefeito, o que diabo é isso? E aí